Um homem de 47 anos, olha essa notícia, um homem de 47 anos foi preso por agredir uma idosa de 70 anos. A vítima, gente, é a mãe do suspeito que, segundo o boletim de ocorrência, chegou a receber uma cadeirada. Esse caso aconteceu na cidade de Ipatinga e a gente conversa novamente com o Miguel Brás. É isso mesmo, Saulo. Como foi adiantado, essa ocorrência foi na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, e segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a idosa relatou que o filho é usuário de drogas e que, após ingerir bebidas alcoólicas, chegou bastante agressivo em casa e começou a quebrar vários objetos e agredir a própria mãe. Ainda narra no boletim de ocorrência que o homem pegou uma cadeira e jogou contra a mulher. O companheiro da vítima, que é padrasto do suspeito, tentou defender a mulher, mas também acabou sendo agredido. Uma vizinha que percebeu toda a situação tentou amenizar a confusão, mas a polícia disse que ela foi ameaçada de morte. Então, a polícia militar foi para o local e, durante o registro da ocorrência, a idosa de 70 anos passou mal. Então, uma equipe do SAMU foi acionada e prestou o atendimento para a mulher. Ainda segundo a polícia, o suspeito estava em liberdade condicional e utilizava uma tornozeleira eletrônica, mas ele teria rompido o equipamento e jogado fora. Por causa das agressões, ele sofreu alguns ferimentos leves, foi encaminhado para uma unidade hospitalar e, em seguida, para a delegacia de polícia civil, onde foram tomadas todas as providências. Este caso vem da cidade de Ipatinga, Saulo.